Meu amor, chegamos às bodas de cristal, ao precioso e delicado cristal, mas nosso amor nunca esteve tão forte, tão sólido. São 15 anos de muitas alegrias, conquistas, muitos sonhos sonhados e realizados em conjunto. Mas também os inevitáveis obstáculos que apenas serviram para nos fortalecer e mostrar que quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, o casamento torna-se um elo indestrutivo. Obrigada pela linda família que formamos. Desejo que assim continuemos por muito mais que 15 anos, até a eternidade e mais além. Amo muito você. E amo viver a vida ao seu lado.